Com quantos meses que abate um cordeirinho novo? Com quantos meses que o cordeirinho está bom de abate, né? Então, bora falar todo esse passo a passo hoje. Já vou pedindo vocês aí para deixar aquele belezinha no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para não perder todos os manejos no nosso canal, beleza? Então, com quantos meses que abate um cordeirinho? Pessoal, depende do desenvolvimento do cordeiro, né? Se for um cordeirinho bem de qualidade, você pode abater até com 4 meses. Então, esse cordeiro de 4 meses, ele tem que estar com a linha de doce fechada de carne, né? Ele tem que estar com o pernil bem carnudinho, né? Para estar já no ponto de abate. Porque se esse animal chegar com 4 meses, ele não tiver com esse bom escório para abate, então, aí, o proprietário tem que esperar mais aí de 5 a 6 meses para esse cordeiro melhorar para ir para o abate, beleza? Mas o cordeiro pode abater sim com 4 meses estando com excelência, qualidade, carnudo e gordinho, né? Igual eu falei, não precisa ser gordinho demais porque os pessoal não quer gordura, eles querem carne. Então, esse cordeiro precisa estar bem carnudinho e com um pouquinho de gordura, beleza? Para ir já diretamente para o abate com 4 meses, tá bom? Fica com esse manejo de hoje. Deixa aquele joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para não perder os próximos. É nóis e tamo junto.